E aí galera, espero que vocês estejam super bem, nós estamos felizes aqui, muito felizes porque nós estamos começando hoje um sonho. É mesmo, é? Nós estamos começando hoje a lição da Escola Sabatina aqui da Igreja Unasco, um comentário com você. E a galera tá aqui comigo. E aí Robson, tudo certo? Estamos aí pra bater um papo diferente sobre a Bíblia. Vai ser um projeto bacana, a gente vai seguir ele aí durante todo o trimestre. Tamo junto, como é que é o seu nome, cara? Meu nome? Você não sabe meu nome? Eu sei, eles que não sabem. Ah, meu nome é David, eu participo aqui da equipe audiovisual da Igreja Unasco e tamo aí pra conversar um pouquinho. E aí fi, você é mineiro, né cara? Sou mineiro. Como que é o seu nome, velho? Meu nome é Guilherme. Mais conhecido como matador de onça, né? Eu, David e o Guilherme, sou o Pastor Robson, vou falar com você, nós vamos entrar numa vibe agora. E não se esqueça, toda sexta-feira vai ter um vídeo novo aí pra você, pra você assistir. Pra você curtir. Comente, clique, se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta se você quiser. Fale da gente, fale com a gente, compartilhe, fale pros seus amigos. Estamos juntos. Ore junto com a gente. Isso que nós vamos fazer agora pra começar o estudo dessa lição. Foca aí. Querido Deus, nós estamos hoje aqui pra fazer alguma coisa que seja do teu interesse, do teu agrado. E nós vamos estudar sobre a Bíblia. E queremos saber da Bíblia o que o Senhor quer de nós, como o Senhor nos fez, pra que nos fez, como nos fez, Senhor. E como podemos viver essa vida plena contigo. Nos ilumina e ilumina qualquer pessoa que neste momento esteja assistindo também. Nos conecte contigo. Em nome de Jesus. Amém. Tinha falado um negócio legal, David, sobre ser, né? Parecer. Como é que é esse negócio aí? É, eu fiquei pensando na minha cabeça, eu tava dando uma lida essa semana em algumas coisas. E veio esse questionamento na minha cabeça. Imaginem vocês, que vocês parecem com alguém que vocês não conhecem. Geralmente o pessoal fala que a gente parece com o nosso pai, parece com a nossa mãe, com a avó, tio, papagaio e periquito. Mas não tem outra coisa de um jeito. Mas dizem por aí, eu acho, que é possível sim a gente parecer com alguém que a gente nunca conheceu. Será que é possível? Como assim? Eu não entendi. Qual é a explicação que você tá querendo trazer pra gente com essa afirmação? Ué, a gente não parece com Deus de alguma forma? Cara, eu tô viajando com você. Vamos ler o texto? Eu acho que é isso que você tá pensando, David. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26. E Gênesis 1, verso 26, você tá com a sua Bíblia aí, seja física, seja no aplicativo, você sabe o texto de cor. Gênesis 1, verso 26 diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pausa. Caiu o negócio aqui, ó. O texto diz assim, ó. Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas eu tenho uma pergunta em relação a isso. Nós nos parecemos com Deus no que diz respeito à estética ou que estão relacionadas às características, às minhas características mesmo, ou às duas? Características de personalidade, né? A personalidade, isso mesmo. Galera, isso aqui é tremendamente importante e é bem possível que se a gente não entender esse texto aqui, a gente não vai entender mais nada na Bíblia. O texto, ele explica o que ele quer dizer. E muitas vezes nós fazemos perguntas, mas a Bíblia tá querendo que a gente saiba o que é fundamental. E ela diz assim, ó. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E agora ele vai continuar pra dizer o que é isso. Então, antes que a gente faça a pergunta, a Bíblia já respondeu. Quando ela fala assim, façamos o homem a nossa imagem, ela diz que o homem está representando para a terra o que Deus é para o universo. Deus, ele é um Deus que domina sobre tudo que existe. Então, ele colocou o homem na terra como o ponto máximo da criação e abaixo dele está tudo. Então, ele domina. Nós estamos superiores e para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal, sobre tudo que rasteja, tudo. Isso é um ponto. O outro, ele fala assim, ele foi criado, obviamente, a sua imagem conforme a sua semelhança, como diz o texto, mas ele diz, criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Cara, isso aqui é muito top. Porque, pensa bem, nós estamos aqui. Deus nos fez conforme Ele é e Deus não é o único. Cremos em um Deus, obviamente. Deus é o único Deus, mas Ele é trígula. Então, essa unidade é uma unidade plural. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando Ele cria o homem, Ele criou o homem também, de forma plural. Pastor, eu tenho mais uma pergunta. Quando a gente lê a Bíblia, eu sou um cara bem curioso. É mal teologando, não sei. Não, manda ver. Estou infiltrado aqui. Cara, se você tiver pergunta aí, escreve aí embaixo. A gente vê na Bíblia que Deus dá o domínio para o ser humano governar a terra. Esse domínio, ele é cabido somente ao homem ou à mulher também? Como é que funciona isso aí? Se você está com a sua Bíblia aí, vira a sua Bíblia nas páginas para o capítulo 5 de Gênesis. Isso é muito importante. Você que está querendo casar, foca isso aí, cara. Entenda isso aí. Gênesis capítulo 5. Está comigo? Versículo 2. Pode ler aí, David. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Como era o nome do homem? Adão. E a mulher? Adão. Adão. Portanto, quando ele disse, façamos o homem, ele está falando da humanidade. Interessante. Façamos a humanidade. Portanto, esse domínio é um domínio do homem no que diz respeito à humanidade. Pensa, eu disse para vocês que Deus é trino. E Deus é trino e em muitos momentos nós vamos ver um membro da trindade se sujeitando ao outro. O pai se sujeita ao filho, o filho em alguns momentos se sujeita ao pai, o espírito se restringe a simplesmente demonstrar Jesus, embora em nenhum momento eles deixam de ser Deus. O que nós fazemos, as funções que ocupamos, não faz com que tenhamos superioridade ou inferioridade sobre nós. Nós nos sujeitamos uns aos outros, como Deus se sujeita um ao outro ali na trindade, porque simplesmente o amor faz esse tipo de coisa. Aí vem um questionamento na minha cabeça, que a gente está falando de ser parecido, ser parecido de forma plural, por ele ser um deus trino. E depois do pecado? Que legal, cara. Isso mudou porque a gente parece com ele, a gente não tem mais as mesmas semelhanças, talvez de forma tão verídica, de forma tão próxima, como a gente tinha antes do pecado. O que aconteceu? A gente ainda continua sendo parecido com ele? Tem algumas falhas ou não? É interessante a gente pensar nisso, né? A gente começa a construir uma resposta a essa pergunta, David, que é muito boa para a gente compreender a Bíblia toda. A questão é, para que fomos feitos? Não é só o que somos nós, mas para que somos nós? E se você for pensar, tudo que Deus cria, Ele cria dando função. Se a gente olhar o relato do Gênesis, ele começa dizendo assim, haja luz, houve luz e, por exemplo, haja astros e que sejam eles para a divisão de dia e noite e estações. Ele cria a relva, Ele cria e assim que Ele cria, Ele já vai dizendo para que aquilo serve. Portanto, Deus nunca criou nada que não sirva para nada. O relato próprio da criação, ele tem uma sequência interessante, porque Deus no primeiro dia, assim, olhando para o texto, Ele não está criando, Ele está separando, a terra era sem forma e vazia, a água já estava lá, a terra já estava lá, a luz já existia. Então, Deus o que faz é separar luz de trevas, Ele separa o que é seco do que é água, Ele separa águas de cima e águas de baixo, portanto, conforme Deus vai separando, Ele vai distinguindo e ao distinguir e separar, Ele vai dando função. Se a gente quiser saltar um pouco no mesmo livro de Gênesis para o dilúvio, a gente vai perceber que Ele, para destruir, Ele junta. Ou seja, sem forma e vazio é mais do que formato. Sem forma e vazio é uma coisa sem propósito. Quando Ele nos criou, Ele nos criou para um propósito e o propósito é ser a imagem dEle. Se nós não fôssemos mais para ser a imagem dEle, certamente nós estaríamos existindo. Ou seja, Deus não descarta a criação quando ela sofre o dano do pecado, Deus restaura a criação. Você e eu hoje continuamos sendo a imagem semelhante de Deus, processo de restauração dessa imagem plena, mas cumprindo exatamente as mesmas funções. Isso é extraordinário. O David falando em relação à queda do homem, a gente vê na Bíblia que antes da queda o homem tinha um domínio total na terra. Ele plantava e naturalmente a terra dava o fruto. O que aconteceu depois do pecado? Esse processo continuou ou houve alguma mudança? É interessante que depois do pecado o mundo se torna hostil. Alguns pontos são interessantes a gente pensar. E vou juntar essas coisas e aquilo que o David falou. Dentro do jardim tinha dois pontos importantes. Um era a árvore da vida e o outro era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos raciocinar um pouco e eu quero levar você para um raciocínio dentro da Bíblia. Quando Adão foi expulso, ele foi expulso do quê? Do Jardim do Éden. Do Jardim do Éden. Portanto, Adão não foi expulso do paraíso. Sim. Ele não foi expulso de um mundo perfeito porque o mundo inteiro é perfeito. Então, ele saiu de um lugar perfeito para outro tanto quanto. Ou ele saiu de um lugar que foi afetado pelo pecado para outro tanto quanto. Portanto, o ambiente de Adão não muda na saída. O ambiente da terra inteira é transformado. E quando ele sai de lá, ele é vetado. Ele não pode mais, ele perde o acesso não só ao Éden, mas o que tinha de mais importante dentro do Éden. E o que tinha de mais importante dentro do Éden? Acredito que seja acesso à árvore da vida. Exatamente. Portanto, Adão não foi expulso pelo que ele fez. Adão foi expulso pelo que ele iria fazer. Se você olhar para o texto de Gênesis 3, versículo 22, diz assim, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor por isso lançou fora do jardim. Então, eu quero botar fogo nessa questão aqui agora. Só para a gente terminar, o homem foi expulso de perto da árvore. Por que nós morremos? Não apenas porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morremos porque não estamos comendo da árvore da vida. Mas quando esse homem sai de lá, Deus substitui isso aí. Não temos mais árvore da vida e não temos mais árvore do conhecimento do bem e do mal, mas na vida nossa com Deus existem substitutos para Ele. Em relação a isso, um parênteses, David, antes de você entrar, então eu posso dizer que o ato de Deus expulsar o homem do Éden foi um ato de misericórdia também? Sim, porque nós viveríamos naquilo que as pessoas acham que é o inferno. O que é o inferno? Uma pessoa má, pecadora, vivendo para sempre. Deus impediu que a gente vivesse no mal eterno. Então, Ele interrompe a continuidade do mal, dá um limite para o mal para que haja salvação. Então, Ele fala, você não vai ser um mal perpétuo. O mal tem que ter um fim. O homem é capaz de fazer para si mesmo um dano muito maior do que a interrupção da vida. A questão que eu queria levantar aqui é o seguinte, porque você pode ter essa dúvida também. Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta de amigos meus na faculdade, em outros lugares, até na igreja mesmo. Então, quer dizer que o homem... Cara, ele estuda. Então, quer dizer que o homem... Menino estudioso. Ele não poderia viver eternamente e viver no jardim se ele tivesse o conhecimento do bem e do mal? Ele não poderia ter outro tipo de conhecimento a não ser aquele que ele tinha estritamente dado por Deus? Por que isso? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que interessante, né? Sua pergunta. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa desligamento para com Deus. Eu vou terminar aquele raciocínio e emendar com ele. O que Deus disse para Adão? Você pode pegar de tudo menos isso, certo? De quem era a árvore do conhecimento do bem e do mal? De Deus. De Deus. Portanto, o conhecimento do bem e do mal pertencia a Deus. Correto. Não apenas o homem não podia pegar a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é pelo que a árvore representava no sentido de conteúdo. O homem não pode pegar a árvore do conhecimento do bem e do mal, tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela não pertence a ele. Simples assim. É algo que não te pertence. E no momento que você tomar, se apropriar indevidamente de algo que não se pertence, você vai conhecer o mal. E o conhecer o mal é mais do que um conhecimento cognitivo e intelectual. É experimentá-lo. Você vai saber o que é experimentar. Mas na própria existência da árvore, no nome da árvore e no ato, ele já está significando o que é mal. Mal é uma apropriação indevida daquilo que não é seu. Isso é mal. Mal é um desligar-se de Deus e fazer de si Deus. Pensa na sua vida hoje, na minha. O que Deus fala para você hoje? Isso aqui tudo é seu, menos isso. Tem uma coisa assim, que Deus fala assim. Nove partes são suas. É o dízimo. É o dízimo. Na verdade, tudo dele. Tudo dele. Legal isso aí que você falou. Do jardim era tudo dele. Só que o lembrete para Adão, que ele tinha domínio, mas esse domínio era concedido, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda vez que ele passasse e lembrasse que ele não podia pegar, é para que ele lembrasse o tempo todo que ele foi colocado como superior a tudo, mas tinha um superior a ele. Quando Deus fala para a gente, ele fala a mesma coisa. O que é o dízimo? Dízimo é uma parte que te lembra. Ela é didática. Ela é representativa de que tudo é dele. Porque se você não for lembrado, a gente acaba vivendo e achando que é tudo nosso. Então Deus colocou esse lembrete. Isso significa duas coisas. Se ele colocou fora do jardim uma coisa que tem o mesmo propósito do que tinha dentro do jardim, significa que o que ele pensa em relação a você e a mim, do que diz respeito ao nosso propósito, não mudou. Continuamos sendo mordomos, no sentido que tomamos conta. Continuamos sendo a imagem semelhante de Deus. Continuamos no mesmo propósito. A gente percebe que quando tem essa saída do Jardim do Éden, acontecem várias coisas no relato bíblico. E a gente se depara com esses relatos hoje em dia. E aí eu me pergunto, se nós, de alguma forma, somos semelhantes a ele, mas tivemos uma deturpação, deu uma falha, deu um bug aí por causa do pecado, como que a gente faz hoje para se tornar mais semelhante a ele? Que legal, Dedeut. Você não faz nada, cara. Porque a única coisa que você consegue fazer é estragar as coisas. Se você tentar se tornar mais semelhante a ele, você vai ficar ridículo. Essa é a grande questão. Eu também. Ele faz você mais semelhante. Você é uma imagem. Quando a imagem quebra, é o autor que conserta. Não tem outra forma. Mas colocando de maneira prática essa pergunta, cara, e foca nisso, nós somos uma imagem danificada. Deus não mente, Deus não trai, Deus não rouba, Deus não é corrupto, Deus não fica doente, Deus não tem a minha cara nesse sentido de estar se estragando a cada dia. Mas mesmo assim, eu sou a imagem semelhante de Deus. Portanto, a cada segundo da minha vida, Deus tem trabalhado para que essa imagem seja restaurada. O que eu faço? Eu me rendo. O que você tem que fazer é admitir, Senhor, eu não sou a sua imagem. Então, o que eu faço hoje é viver para Ti. Olha, tem uma coisa que eu acho super interessante, eu vou dar um exemplo disso que eu acho legal demais. Se Deus não mudou em nada o que Ele pensa de mim, então por que eu não tenho domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que rasteja? E olha para a Bíblia e a Bíblia fala, você tem sim. Só que cada dia que passa, depois do Éden, esse domínio ficou cada vez mais indireto. Nós podemos ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, mas como temos domínio hoje? Através daquilo que Deus chamou de oração. Quando nós oramos, a oração é uma conexão vertical entre Deus e a gente, de maneira que o poder de Deus que foi prometido a gente desde a criação é exercido em nós, em nome dEle, para benefício de todos. Quando Elias ouviu de Deus que ficaria três anos e meio sem chover, Deus chegou para Elias e mandou. Ele falou, Elias, vai ficar três anos e meio sem chover, o que você tem que fazer? Sobe no monte e ore. Ele orou e a oração teve poder para fechar o céu. Interessante, quando a gente vai para a vida de Jesus, a gente vê a mesma coisa. Exatamente. A gente vê que Jesus passava noites orando e daquelas orações via o poder para Ele solucionar os problemas durante os dias. Jesus é o segundo Adão, portanto, se você quiser saber a vida que você teria, se você não tivesse pecado, leia os evangelhos e olha o que Jesus está fazendo. Exatamente isso. Jesus veio para nos mostrar a vida que perdemos. Acho que outro ponto interessante que a gente pode implementar nessa conversa também, eu, como cristão e imerso em meio à sociedade, creio que nós temos algumas responsabilidades a mais. Sim. Ao reconhecermos que nós não somos nada e nós precisamos dEle, nós precisamos de alguma forma levar isso para outras pessoas também. E isso é responsabilidade nossa, não é? De que forma a gente é o melhor jeito de mostrar isso para as pessoas? Eu creio que talvez seja pelo próprio exemplo e pelo nosso jeito de viver. Hoje, alguns ainda pensam assim, mas eu penso que talvez não seja mais botar o evangelho por goela abaixo de ninguém, sabe? Se lá no século XIX, século XVIII, eles tentavam de alguma forma, fechando o conhecimento e exclusivizando algumas coisas, fechar o conhecimento sobre a Bíblia e sobre Deus de alguma forma para manipular ali. Mas eu creio que naquela época já não conseguiu. Imagina hoje em uma rede tão conectada de pessoas, em uma rede onde a internet está aí, o fluxo de informação o tempo inteiro está aí, a gente se alimentando de informações diferentes. E eu acho que a nossa responsabilidade é ser luz mesmo. É isso aí, David. Você fez a pergunta e deu a resposta. Obrigado, David. Se você hoje está lá em Bangladesh, você está no Paquistão, você está em São Paulo, você está na Bahia. O ser humano é carente de Deus. Existem duas coisas que nos faltam. A gente precisa de graça, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós temos fracassos, nós somos seres fracassados. E a gente precisa de verdade, porque é a verdade que dá vida e que dá formato, que circunda a vida e dá a possibilidade dessa vida crescer. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo viu a sua glória. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas o Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, falou, vós sois a luz do mundo. Caim pergunta para Jesus, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Está lá, parece que um grito no meio do texto mesmo que fosse um grito surdo. Claro que você é, porque eu sou a Bíblia de quem não lê a Bíblia. Eu sou o Jesus de quem nunca viu Jesus. Porque a coisa mais parecida com Jesus que existe nesse planeta, somos nós. Porque nada no planeta foi feita a imagem e semelhança de Deus, a não ser você e eu. Você é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o meu pedido para Deus de todos os dias deve ser, Senhor, que a sua imagem seja vista em mim em qualquer momento. E que ninguém, absolutamente ninguém, que tenha se encontrado comigo, que alguém que tenha se encontrado comigo possa sair dizendo que ainda está carente de Jesus. Você falando dessa forma, eu me lembrei de uma frase muito conhecida que dizem assim, nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão. Então, a nossa função como cristãos aqui nessa terra é muito importante. De fato, nós precisamos transparecer o caráter de Deus para as outras pessoas. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais próximos estaremos uns dos outros. E quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais sustentável a vida fica. A única forma de a gente dar sentido para essa palavra sustentabilidade é graça e verdade em Cristo. É isso aí. Acho que deu para entender, né? Deu para entender que a resposta é sua, é minha, é nossa, é de todo mundo e vamos. Cara, estamos juntos, cara. Vamos aí. Amigo, a responsabilidade é nossa. O poder é de Deus. A gente entrega o poder de Deus, faz com que o seu mundo fique diferente e as pessoas saibam num vislumbre que é olhando para você o que é o céu que Jesus preparou. Nós e eles, nós juntos, verticalizando a fé. Amém.